A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa aprovou a criação de uma comissão mista que terá como objetivo propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense. O colegiado, composto por deputados que integram as comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e Política Rural e Turismo e Bem Ambiente, terá 60 dias como prazo limite para apresentar o estudo, podendo ser prorrogado por igual período. O autor do requerimento para a criação da comissão, deputado Valdir Cobalchini, reforçou a importância de construção do grupo. A revisão no sentido do Código Ambiental, no sentido de torná-lo flexível. O presidente da Comissão de Turismo e relator do requerimento, deputado Ivan Nates, destacou a necessidade de revisar o Código Estadual do Meio Ambiente. Essa revisão é mais que necessária. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque eu entendo que isso é pauta prioritária do desenvolvimento de Santa Catarina e queria, se os meus colegas autorizassem, também fazer uma observação de que nós lutamos pelo ato declaratório, tanto nas questões de vigilância sanitária, quanto nas questões de instalação de empreendimentos. O ato declaratório vai por fim a uma indústria de impedimento das coisas aqui no Estado, desenvolvimento do Estado. Após a aprovação do requerimento, os integrantes da Comissão de Turismo indicaram o deputado Fabiano Daluz para compor a comissão mista. O parlamentar completa o grupo que conta com os deputados Valdir Cobalchini, Milton Obos, Moacir Sopelza e José Milton Schaefer, que aguardam a publicação do ato da presidência da Assembleia para a instalação da comissão. Outra proposição relacionada ao Código Estadual do Meio Ambiente, aprovada pelos deputados, altera dois artigos da lei. O objetivo da proposta, que foi encaminhada pelo Poder Executivo, é adequar a legislação atual sobre o lançamento de efluentes, conforme o que prevê a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, ou CONSEMA.